Os resultados desta eleição não foram os esperados e disso assumo a minha responsabilidade. Mas estas eleições fazem parte de um processo eleitoral constituído por três atos. Eu não vou continuar a andar com distrações. Eu tenho muito orgulho em estar ao lado do Dr. Alberto Sanchardes, que é um exemplo do bom governo de um partido social-democrata. Esta foi a campanha que imaginou. A campanha que imaginei, com certeza, que foi a campanha que imaginei. O Pedro Santana Lopes teve a humildade de optar por se candidatar a uma autarquia. Lisboa, Lisboa, Lisboa. O que é algo que é verdadeiramente notável em termos de humildade democrática. A Dra. Ferreira Leite fez uma boa campanha na sua opinião. Acho que foi igual a si próprio, que é o que é importante na vida. O futuro do partido não passa por Manuela Ferreira Leite. Não vou falar sobre isso. Ela tem que pensar para continuar depois dos autárquicos. Lisboa, 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 Lisboa.